Chamou, chamou até dar ocupado E você apaixonado aí do outro lado Chamou, chamou até dar ocupado E você apaixonado aí do outro lado Digitei seu número de telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se eu desligo ou se eu fico distante Ou se eu ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não atender Mas se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quero seu alô Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou até dar ocupado E você apaixonado aí do outro lado Chamou, chamou até dar ocupado E você apaixonado aí do outro lado Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quero seu alô Chamou, 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 chamou Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas foram esquecidas Foram esquecidas Chamou, chamou até dar ocupado E você apaixonado aí do outro lado Chamou, chamou, chamou até dar ocupado E você apaixonado aí do outro lado Chamou, chamou até dar ocupado E você apaixonado aí do outro lado Chamou, chamou até dar ocupado E você apaixonado aí do outro lado Chamou, chamou até dar ocupado E você apaixonado aí do outro lado Chamou, chamou até dar ocupado E você apaixonado aí do outro lado E você apaixonado aí do outro lado